Respeita o Vandil Sheik, por favor, caralho Se tu quer putaria, nosso bonde capa nebre O bonde da orgia, é bem aí juramento Tóvinha pode escolher Mais um dia de um mês bacana Outra sexta-feira Que lembra o gelo e lembra o fim de semana Eu vou brotar no juramento pra embrasar Sabadão no juramento A estra do Youtube é o Vandil Sheik Já não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar O filho da puta, e o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina no Oeste Sabadão no juramento Tá o foco, tá o E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tudo Quicar, sentar, desce rebolando Quicar, sentar, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Quicar, sentar, desce rebolando Quicar, sentar, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Agora o juramento é baile de comando Quicar, sentar, desce rebolando Senta na traga, senta na traga Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A estra do youtube é o bandil shake Já não sabem chef, é nós que sabemos trabalhar, o filha da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanecem, é nós que predominam nas mães É agora eu ENTREza, minha irmã Jura mig Mangição, tá legal Vai rolar bacanal Não rosa nem chama amiga pra entra no pal Se tu quer fuder tu vai fuder Vou pra a Jave de dois tretas tu entra na rua de trás Ou então vira esquerda Fode, fode com o vapor Toma os atividades, mas se tu quer o Renan Aguarda acabar o palio Ele te leva pra dentro Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir lindo Fode, 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 fode com o vapor Toma os atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o palio Joramento, fode, 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 fode As tu glute, tu goliefante, o shake Fode, fode, fode Já não sabe, chefe É nóis que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso É nóis que permanece, é nóis que predomina Nós lá contra-nos a atriedade", mas se tu quer o Renan Aguarda acabar o pai Coda, fode com o farô Chora os atividades, mas se tu quer o Renan Aguarda a cavalo, olha que eu não tô no juramento Chora vinha pra fuder, os amigos tá aí Chora, pode escolher, que é uma dinheita ou tá legal Chora, rola bacanal, pulosa nem chama amiga Chora, entra no pão Ela tá no juramento, não sabendo, mas que bagunça coletiva Chora, aquela que não gosta que a tua amiga chama Vai ter peruca, tem que cancelar Pra pegar e pra botar no meu local O Renan que vai patrocinar Vem que vem É bacanal, oh, oh, oh Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pão É bacanal, oh, oh, oh Enquanto tomamos Renan eu vou metendo pão Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pão Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pão Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pão Enquanto tomamos Renan eu vou metendo pão Olha que eu tô no juramento Chora vinha pra fuder, os amigos tá aí Pode escolher Os melhores DJs estão aqui Joramento Do outro lado Joramento E o Renan vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só copão na barra E as piranha balançando a barra Jogando, balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando A estra do Youtube é o Vantio Shake, que não sabe chefe É nós que sabe trabalhar, o filha tá vindo com o tal E o pior que ele sabe disso, é nós que permanece É nós que dominamos, é nós que dominamos A estra do Youtube é o Vantio Shake, que não sabe chefe É nós que sabe trabalhar, o filha tá vindo com o tal E o pior que ele sabe disso, é nós que permanece É nós que dominamos, é nós que dominamos Vem, 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 vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem safado, vem safado, vem safado É você não, é você tinha Vem piranha, vem safado, vem safado Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Desce na pica, desce na pica, desce na pica Sobe na tobe na tobe na tobe na tobe na tobe na pica Sobe na pica, sobe na pica, sobe na pica Então levanta os buses, levanta as doque Não é mais que saudades, não falam bigode Acabou o caô, o ponte voltou Casendo a paz, morador gostou Ai, quica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Agora o juramento é bali de comando Vem piranha, vem safado Ou você tinha Vem piranha, vem safado Vem safado Vem safado Vem safado Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Vem, o juramento piranha Vem, o juramento piranha A estudo, o youtube é o pontil cheio Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece É nós que predomina na zona oeste Vem, o juramento piranha Vem, o juramento piranha Pode vir tu e traz tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Fica tranquila menina que tá tudo arregado Vai fumar, beber, comer, vai fuder com saudado Os pitbull do titi tá todo descontrolado Essa capa de revista que quer parar do lado Elas querem o que eles querem, eles querem o que ela dá Você dá, você tem até o dia clarear Você dá, você tem até o dia clarear Essa é a tropa do dj que vai te patrocinar Essa é a tropa do dj que vai te patrocinar E se ela veio lá do rudo Patrocina ela, patrocina ela Eu quero é a xereca dela Se ela vem lá da penha Patrocina ela, patrocina ela Eu quero é a xereca dela Vem, o juramento piranha Vem, o juramento piranha Pode vir tu, retras tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Vem, mulher Vem, o juramento piranha Vem, o juramento piranha Pode vir tu, retras tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Fica tranquila menina que tá tudo arregado Vai fumar, beber, comer Vem, vai fuder com soldado Os pitbull do dj tá tudo descontrolado Essa é a capa de revista que quer parar do lado Elas querem o que eles querem, eles querem o que ela dá Você dá, você tem até o dia clarear Essa é a tropa do dj que vai te patrocinar E se ela veio lá do rudo Patrocina ela Patrocina ela, eu quero é a xereca dela Se ela vem lá da penha Patrocina ela Patrocina ela, eu quero é a xereca dela Vem, o juramento piranha Vem, o juramento piranha Pode vir tu, retras tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Vem, mulher Tu não gosta de amar, te amar, te amar, te amar A lorinha, te amar a lorinha Vem, a lorinha, te amar a lorinha As tudo, tudo é um bandio cheio Que é nó sabe cheque É nóis que sabe trabalhar o cria da puta E o pior que eles sabem disso É nóis que permanece, é nóis que predomina na zona oeste É ela Pra ser mais